Quem tá no toque é o DJ Nuno 019 Esse é o moleque brabo da putaria Vem DJ, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de 4, faço a posição Tu come e mete a cara na XRE Vem DJ, me arrasta pra treta Arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de 4, faço a posição Fico de 4, faço a posição Vai na piroga, sua pilha da puta Grita bem alto quem é que te pega Monta no palco a sereca Ela monta no palco a sereca Monta no palco a sereca O pireia vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho O pireia vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vem DJ, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Vem DJ, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de 4, faço a posição Tu come e mete a cara na XRE Vem DJ, me arrasta para treta Vem DJ, me arrasta pra treta Você pode conduzir o que você quiser Força a posição Tchau, tchau